Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, a oportunidade de conhecer as ações da Reitoria da Universidade. Neste programa, nós falamos sobre as atividades da Pró-Reitoria de Graduação. Aqui no estúdio, nós recebemos a Pró-Reitora, a professora Gladys Massini Cagliari. Professora Gladys, muito obrigada por sua participação em mais um Gestão Unesp. Muito obrigada, Maíra, pela oportunidade de poder apresentar as ações da Pró-Reitoria de Graduação. Professora, 2019 foi o nosso terceiro ano de gestão e a Prograde vem trabalhando muito no sentido de alavancar os nossos cursos de graduação. E fechamos o ano com uma ótima notícia, a Unesp recuperou o IGC-5 na avaliação do MEC, muito devido à atividade que vocês fizeram pontualmente para o ENAD 2018. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse resultado e esse trabalho de bastidores e efetivamente junto aos coordenadores e alunos de graduação da Unesp. Então, Maíra, esse trabalho que culminou nessa ótima notícia de o IGC da Unesp voltar ao nível 5, ele começou já em 2017, já no primeiro ano da nossa gestão, quando nós puxamos o pesquisador institucional para dentro da Prograde. Isso teve um efeito muito importante para o controle dos dados, para uma maior consolidação e consistência dos dados informados ao INEP no Censo da Educação. Esses dados do Censo são a base para todos os rankings que são colocados e principalmente para o ENAD. Especificamente com relação ao ENAD, a Prograde vem fazendo a campanha de participação responsável no ENAD, inclusive com o apoio da própria TV Unesp, que nos ajudou fazendo vinhetinhas e material de conscientização para os alunos. O trabalho dessa campanha, ela começa com videoconferências, com todos os coordenadores do curso, mas também com os alunos dos diretórios e nos centros acadêmicos, que a gente acha que é necessário esse movimento de esclarecimento. Porque um bom desempenho no ENAD e também nas outras avaliações que tem, que acabam redundando em rankings, ele traz muitos benefícios para a universidade. Por exemplo, em termos de visibilidade, um melhor desempenho da Unesp nesses rankings, redunda em maior visibilidade para os nossos cursos, o que pode nos trazer maior procura, e um preenchimento mais qualitativo das nossas vagas. Mas tem um efeito colateral muito importante de a gente tirar conceitos 4 e 5 no ENAD, que é uma maior autonomia didático-pedagógica dos nossos cursos. Porque cursos que são avaliados com conceitos 4 e 5, eles têm, quando eu digo que eles têm maior autonomia, o que quer dizer que eles não têm que submeter os seus projetos políticos-pedagógicos à aprovação do Conselho Estadual de Educação. Porque o Conselho Estadual de Educação, ele reconhece automaticamente os cursos que têm as, que obtêm conceitos 4 e 5 no ENAD. Então, é importante, não só para a visibilidade, para o reconhecimento da qualidade dos nossos cursos, mas também para trazer para a universidade, e no nosso caso, uma universidade pública e colegiada, que preza tanto a discussão democrática e as nossas escolhas, trazer essa maior autonomia didático-pedagógica, que é muito importante para nós, para a constituição dos nossos currículos. E nós tivemos uma avaliação muito positiva, né, do ENAD 2018, com cursos tirando a nota máxima 5, o que refletiu nesse IGC. Sim, claro. Nós tivemos, nessa avaliação, na avaliação de 2018, que foi divulgada em 2019, nós tivemos mais de 80% dos cursos da Unesp. O ciclo avaliativo, ele fecha agora, fechou agora no final de 2019. Os conceitos relativos aos cursos que foram avaliados em 2019, só saem agora em 2020. E, com relação a isso, nós temos uma boa expectativa. Com as avaliações de 2018, que já foram divulgadas, nós chegamos com mais de 60%, quase 70% de cursos no nível 4 e 5. E, fechando a avaliação, agora em 2020, nós temos expectativa de passar de 80% com cursos avaliados como 4 e 5. Eu acho que isso traz, finalmente, para a Unesp, o reconhecimento da qualidade que a gente sempre soube que os nossos cursos tinham, mas que não estava aparecendo nessas avaliações do Enad, por várias razões que todos conhecemos, inclusive por questões de boicote, de que a gente não era avaliado. Então, agora que é a partir da campanha de participação responsável no Enad, em que a gente explica, tanto para os coordenadores e os docentes dos cursos, como para os alunos e, principalmente, para os discentes, essa importância, do ponto de vista didático-pedagógico, nós temos tido mais adesão à participação no exame. E isso tem trazido muito boas vantagens para a Unesp em termos de visibilidade e de reconhecimento da nossa qualidade. Pensando nesse reconhecimento de qualidade, nós temos uma procura muito grande pelo vestibular. Estamos no momento de divulgação das listas de chamada do vestibular Unesp 2020, com mais de 7.700 vagas. E esse vestibular veio com uma característica diferente, porque nós não tivemos o vestibular no meio do ano, foi uma decisão da atual gestão acerca disso. Gostaria que a senhora comentasse, do ponto de vista da graduação, a implicação de pensar em não ter mais esse vestibular e a organização diferenciada do vestibular único, de entrada única, que foi realizado no fim de 2019. Olha, esse vestibular realizado agora no final de 2019, ele foi muito bem avaliado em termos de mídia, nos veículos de comunicação, pelas escolas, pelos participantes, pelos docentes do ensino médio, porque ele intensificou uma qualidade que começou na prova do ano passado, que é a interdisciplinaridade. Então, os limites estanques entre as disciplinas são quebrados na primeira fase, e isso com qual objetivo? Com o objetivo de trazer para dentro da universidade um aluno com um perfil, mais, com mais facilidade de relacionar conhecimentos de áreas diferentes e de relacionar conhecimentos advindos de diferentes esferas. E esse tipo de abordagem foi muito bem recebido, tanto pelos candidatos como pelos seus professores de ensino médio e pela comunicação. Bom, essa modificação no vestibular, ela vem dentro de todo um conjunto de transformações em termos que vêm na direção de, por um lado, concentrar o vestibular no final do ano e, por outro, diversificar as possibilidades de ingresso à universidade, que esse é um movimento muito importante que temos feito. Nesse ano está aberto e logo será finalizado o processo de seleção para vencedores de Olimpíadas Científicas, não é? E também, logo em seguida, assim que tivermos as primeiras chamadas do vestibular realizadas, vamos ter o processo seletivo pelo Enem. Das vagas remanescentes. Das vagas remanescentes. Então, esse processo todo, que começou com a discussão do vestibular do meio do ano, a transferência dessas vagas para o final do ano, foi para a gente possibilitar essa diversificação de entradas. Isso é importante também para ir na direção da modificação. Todas essas mudanças vão na direção da modificação do perfil do ingressante, no sentido de a gente conseguir candidatos e alunos mais vocacionados para os seus cursos, para os cursos em que eles gostariam de ingressar, mais preparados para a área que escolheram como seu objeto de estudo. Por exemplo, no caso da seleção pelas Olimpíadas Científicas, é interessante observar que nós tivemos muita procura a cursos que estão com mais de 14 candidatos por vaga, que é um índice que não é atingido por alguns desses cursos no vestibular. Porque das Olimpíadas vocês pegaram uma porcentagem de vagas de alguns cursos estratégicos. É até 10% de vagas. Os cursos, nesse momento, foram consultados, são vagas adicionais, então essas vagas das Olimpíadas Científicas não afetaram as vagas dos vestibulares. O que é que a gente vinha fazendo? Não, elas são vagas adicionais. De onde surgiram essas vagas adicionais? É que, ao longo dos anos, alguns cursos têm um índice maior de vazão, outros um índice menor, temos transferências internas, essas coisas, então sempre tem uma sobra de algumas vagas nos cursos. E essas vagas foram aproveitadas para o oferecimento de vagas adicionais nesse processo de seleção pelas Olimpíadas Científicas. E o interessante que temos visto, temos acompanhado o processo, logo, logo será divulgado o resultado, é que temos visto que alguns, os cursos que optaram por abrir, nem todos os cursos optaram, porque também não há Olimpíadas Científicas em todas as áreas. Então, alguns cursos até gostariam de aderir, mas nesse primeiro momento preferiram não fazê-lo, porque não há, em nível médio, Olimpíadas de áreas específicas em que esses cursos se encontram. Mas em outras áreas, por exemplo, como matemática, física, computação, inclusive na área de língua portuguesa, história, já há Olimpíadas bem tradicionais no país, muito bem consideradas, de qualidade, que podem ser consideradas. No caso, em alguns casos, casos de algumas áreas, percebe-se que optaram por considerar, por exemplo, as Olimpíadas da área de matemática, de física, de computação, percebe-se que houve uma excelente procura por esse processo seletivo, como eu disse, chegando a quase 14, há alguns casos, mais de 14 candidatos por vaga, mas quando a gente pensa nesses 14 candidatos por vaga, são todos candidatos interessados na área, são candidatos que já, que por seu interesse pessoal, procuraram participar de Olimpíadas, estudaram a área específica, se dedicaram a isso. Então, com a abertura dessas vagas, procuramos também alterar um pouco o perfil dos nossos candidatos, trazendo para dentro da universidade, para o convívio com os nossos alunos, essas pessoas que têm mais convicção da área que procuram, porque já têm uma afinidade com elas, com essa área, a partir das Olimpíadas. Com relação a outro processo seletivo, que será uma novidade agora em 2020, vamos fazer um piloto, que é o processo seletivo do Enem, nós vamos, neste ano, fazer a abertura desse processo seletivo somente para as vagas remanescentes. é um piloto e vamos ver como é que se comporta. Então, serão abertas as vagas entre a sexta e a sétima chamada do vestibular, serão consideradas as vagas dos cursos, para os, dos cursos que já tiverem esgotado toda a lista de espera, incluindo... Todos aqueles que concorreram e foram aprovados no vestibular e classificados, né? Todos aqueles que concorreram, foram classificados e já foram chamados. Já efetuaram a matrícula, porque a primeira matrícula, ela é virtual. Ela é, então, até a sexta, sétima chamada, para alguns cursos, já não há mais candidatos a chamar. Inclusive, vamos fazer para esses cursos, antes de abrir o processo seletivo de Enem, o processo de uma segunda reconsideração. Candidatos que estão... De reopção. De reopção, isso. Candidatos que estão na segunda... Que estão na lista de espera do curso para o qual optaram, têm a oportunidade, se quiserem, de irem para esses cursos que estão com vagas. Só depois da reopção é que nós vamos ver essas vagas que estão sobre... Que não foram preenchidas em cursos específicos. Então, o processo seletivo do Enem não vai abrir vagas para todos os cursos. Há exemplo do processo seletivo das Olimpíadas Científicas. Nas Olimpíadas Científicas, abrimos 195 vagas em diversos cursos. Para o Enem, ainda não temos, porque o vestibular está em curso, tivemos apenas a primeira chamada até o momento, então não podemos ainda ter certeza de quantas vagas teremos. Mas essas que tivermos, vamos disponibilizar. Será um processo seletivo bastante rápido, porque as notas do Enem, apesar de toda a polêmica, já estão divulgadas e oficiais. E os alunos, os candidatos que tiverem o interesse nessas vagas farão uma inscrição. O processamento das notas pela VUNESP é bastante rápido, porque a VUNESP tem já acesso a todas as notas do Enem. É importante dizer que a Unesp não está aderindo ao SISU. É um processo próprio. É um processo próprio. Será um processo próprio da Unesp, coordenado pela VUNESP, que é, como todos sabem, a mesma fundação que faz o nosso vestibular e que também está coordenando o processo seletivo das Olimpíadas. Por que é que optamos por fazer o processo centralizado na VUNESP e não aderir ao SISU? Nesse primeiro momento, porque é um processo piloto e nós vamos ver, e que terá que ser avaliado depois pelos colegiados, a sua eficácia, terá de ser avaliada depois pelos colegiados. optamos por não aderir ao SISU, até porque a adesão ao SISU exige uma formalidade do ponto de vista de convênios que optamos por não fazer nesse ano. No futuro poderá ser feito? Dependendo do entendimento dos colegiados, sim, mas isso será uma avaliação futura, inclusive levando em consideração os resultados desses processos seletivos que vamos colocar em experiência esse ano. Mas o importante é dizer que as vagas colocadas tanto para o processo seletivo das Olimpíadas como para o futuro processo seletivo a partir das notas do Enem, eles estão abertos a todos os candidatos interessados, não apenas aqueles que já prestaram o vestibular. Mas optamos por deixar todos esses processos centralizados na VUNESP até para termos um controle das, por exemplo, das redundâncias, se o mesmo candidato prestou mais de um processo ou não. Tem as três formas de ingresso. Porque para nós é importante termos esses dados até para podermos levar os resultados aos colegiados para a avaliação da eficácia ou não desses novos processos que temos adotado. A nossa impressão lá da Prograde, a partir do processo seletivo das Olimpíadas, que já está quase finalizado, é que o retorno tem sido muito positivo em termos de procura pelo processo e da qualificação dos candidatos. Professora, todas essas características que implicaram nessa modificação para o vestibular estão muito relacionadas às características que vocês têm implantado na gestão da Prograde para a qualidade dos nossos cursos, para o caráter inovador e também relacionado a muitos dos nossos projetos de ensino. Mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós recebemos a pró-reitora de graduação da Universidade, a professora Gladys Massini Cagliari. Professora, nós comentávamos sobre o IGC-5, a avaliação dos cursos de graduação, também sobre o incentivo a essa graduação por meio do nosso vestibular e tudo isso implica a qualidade dos nossos cursos e o investimento que vocês têm tido de avaliar, de fomentar novos projetos. Um deles, em discussão pela Câmara Central da Graduação, é o novo instrumento de avaliação das nossas disciplinas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que versa esse instrumento. Então, a Câmara vem discutindo a necessidade de mudar, vinha discutindo a necessidade de mudar esse instrumento de avaliação desde 2017. Qual a questão aí? A baixa adesão ao instrumento existente, porque ele era muito longo e muito complexo. Então, ele continha 36 perguntas para cada disciplina que o aluno fizesse. Então, numa continha rápida, se o aluno faz, por exemplo, o aluno do meu curso costuma, do curso ao qual eu sou ligada, que é a graduação em letras do campus de Araraquara, ele costuma fazer mais ou menos 10 disciplinas por semestre. Se ele tiver que responder 36 perguntas para cada uma das disciplinas, são 360. Isso se as disciplinas tiverem apenas um docente. Se tiver dois, essa conta vai aumentando. Então, só nessa continha simples, a gente já percebia por que esse instrumento não era muito popular. Mas a avaliação das disciplinas é muito importante, porque ela traz subsídios para a melhoria da graduação, dos nossos cursos, das nossas disciplinas. Então, a CCG discutiu essa questão com a ajuda de uma comissão que foi constituída para isso. Inclusive, o IEP3 participou dessa comissão, dando subsídios. E chegou a proposição de um novo instrumento que já está em desenvolvimento e deverá ser implantado em muito breve, que traz uma grande inovação em termos de avaliação de disciplinas. As questões, além de terem sido diminuídas, elas caíram de 36 para 12, 14, entre 12 e 14. E o aluno poderá acessar essas questões para todas as disciplinas que ele cursou ao mesmo tempo. Então, ele não terá mais que acessar 36, depois outras 36, depois outras 36. Ele vai acessar, que são agora apenas 12, de uma única vez, não é? São 12 questões. Quando ele acessar a primeira, já vão aparecer todas as disciplinas que ele cursou, todos os docentes com quem ele cursou. E ele vai poder fazer essa... A inovação está em quê? Em ele poder fazer essa avaliação de maneira simultânea e comparativa. Uma outra modificação que foi proposta pela CCG é a revogar o caráter obrigatório da avaliação de disciplinas. Porque a gente considera que o caráter obrigatório tira um pouco essa motivação da resposta. Mas tira um pouco do caráter de motivação do aluno com relação a quando ele realmente tem algo a contribuir. Porque a gente percebia que, enquanto o instrumento era obrigatório, muitas vezes os alunos passavam por eles só pela obrigatoriedade e davam respostas, só preenchiam com símbolos, com coisas, muita resposta vazia e que não contribui de fato. Então o que a gente quer são as respostas que realmente vêm agregar, vêm trazer uma contribuição para a qualidade dos cursos de graduação. Então a CCG entendeu por bem promover essas duas modificações. A partir da decisão da CCG, foi colocada em desenvolvimento esse novo instrumento de avaliação das disciplinas que está praticamente pronto, faltam apenas alguns ajustes e será colocado logo em prática já para avaliação das disciplinas do segundo semestre de 2019. Um outro aspecto que nós já chegamos a discutir em outra entrevista é a curricularização da extensão universitária. Então você e a professora Cléo já haviam apontado caminhos que vocês estavam realizando junto à coordenação de cursos, às diretorias das unidades, no sentido dessa sensibilização e de refazer os nossos projetos políticos pedagógicos, especificamente da engenharia, devido às novas diretrizes, já contemplando a acreditação dessa extensão. E eu gostaria de saber agora, final de 2019, como chegamos nesse sentido de caminhar para algumas resoluções, algumas minutas, que dão um encaminhamento mais efetivo para essa questão. Então, no final de 2019, já foram apresentadas as duas câmaras, a de graduação e também a de extensão, uma instrução normativa para isso. Está essa instrução normativa, já recebeu as sugestões dos membros de ambas as câmaras e também já foi encaminhada para sugestão também aos vice-diretores, que são os coordenadores das comissões de extensão locais, e também aos coordenadores de curso para poderem fazer essa discussão com os seus docentes, com os seus conselhos e para retornarem para a gente. Mas, é importante dizer que as necessidades de reestruturação, como você disse, não param. Então, para os cursos que estão propondo reestruturações e alterações curriculares, ou por demanda interna, ou porque o curso sente a necessidade de alteração, de modernização, ou por uma necessidade de adequação a diretrizes externas, como, por exemplo, o caso das engenharias, eles têm tido o acompanhamento de ambas as pró-reitorias, tanto a de graduação como a de extensão, e também da CACG, que é a Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de Graduação, que foi uma iniciativa que foi colocada também por essa pró-reitoria já em 2017, que tem trazido muita contribuição em direção a gente chegar a currículos mais interessantes, mais qualitativos, mais flexíveis, e mais modernos em diversos níveis. especificamente com relação à acreditação da extensão, eu gostaria, a gente já, como você disse, nós tivemos, a TV Unesp já realizou uma entrevista com a professora Cleo e comigo, e a gente já levantou esse ponto naquela entrevista, mas eu acho que é necessário dizer de novo do caráter inovador desse projeto na Unesp, porque é um projeto que parte da concepção de extensão nascendo da pesquisa e chegando ao ensino. É por essa razão que não basta, é pouco a gente apenas acreditar como atividades, como atividades nas AACCs, que são as atividades que ocorrem paralelamente ao currículo. Por isso que a gente acha que é importante que haja um projeto reestruturador desse projeto da extensão que vem dentro do currículo. E esse projeto, ele é, ele não é fixo, ele pode ir se alterando com o passar do tempo, mas a forma de acreditação ela é dada, ela é bastante flexível e ela é dada pela estrutura curricular. Mas as possibilidades são muitas, tanto a gente poderá, pode acreditar essas atividades como projetos, na maneira, na medida como acontece com os TCCs, as pesquisas, mas também como carga horária completa ou parcial de disciplinas obrigatórias, optativas, como podem ser constituídas disciplinas do tipo trabalho supervisionado, trabalho orientado, ou seja, as possibilidades são muitas, mas o importante é a gente trazer para dentro dos nossos currículos esse fazer que dialoga com a nossa comunidade externa, que vem da nossa pesquisa e que ao dialogar com a comunidade externa contribui para a formação mais sólida dos nossos alunos, levando essa formação para uma, mais próxima da perspectiva da ação do profissional que estamos formando na sociedade. Professora, outro trabalho que é linha de frente da Prograde é pensar os nossos projetos de ensino e principalmente como a gente já havia comentado no gestão Unesp do ano anterior, uma reformulação dos nossos grupos PET a partir do trabalho de um tutor e eu gostaria de saber da senhora como que caminhou essa tutoria dos nossos programas PET ao longo de 2019. Olha, a reestruturação e a reorganização dos projetos dos grupos PET ela vem dentro de um programa de reestruturação e de reorganização e de colocar tudo certinho em termos de legislação de todos os nossos projetos de ensino de todos os projetos de ensino que estão alocados na Prograde isso inclui por exemplo incluiu por exemplo desde que a gente vem fazendo desde 2017 o repensar dos núcleos de ensino nós construímos uma plataforma para os núcleos de ensino em que são propostos os projetos depois encaminhados os relatórios a mesma coisa aconteceu com os projetos PIBID e a proposição a implantação do Residência Pedagógica porque ao longo da gestão tivemos a renovação do projeto PIBID e a separação desse projeto PIBID em PIBID Residência Pedagógica e implantamos e o grupo PET já vinha dentro da Unesp a Unesp é a Universidade Brasileira que mais investe em grupos PET então é a única universidade que além dos grupos PET que vem que são apoiados pelo MEC tem um programa próprio e nesse ano de 2020 nós avançamos bastante na ação junto com o CLA-A o CLA-A é o Comitê Local de Avaliação e de Acompanhamento dos grupos PET ele é constituído por tutores PET por alunos PETianos indicados por ex-tutores por representantes da da pró-reitoria então é um conjunto de pessoas bem ligadas e bem com bastante experiência nos grupos PET que tem acompanhado os nossos grupos investimos então em deixar os grupos assim e o nosso programa PET bastante redondinho e também estamos desenvolvendo a exemplo do que fizemos com os núcleos de ensino uma plataforma para os grupos PET para que a gente possa acompanhá-los todos desde o seu planejamento anual até o fechamento das atividades no fim do ano então todo o percurso dos grupos PET ao longo do ano tem sido acompanhado de muito perto dos grupos pelo o CLAA e uma coisa que é importante dizer nessa gestão a gente investiu também na institucionalização dessas iniciativas por exemplo o CLAA a partir de agora ele é indicado pela CCG a indicação dos seus membros sofre uma avaliação dos nossos colegiados o que é muito importante dada a importância que tem esse esse comitê no acompanhamento e na garantia da qualidade dos das atividades desenvolvidas pelos nossos grupos PET nesse sentido algumas iniciativas que foram colocadas em prática pelos nossos grupos PET neste ano foi foi a exigência para que eles todos eles desenvolvessem além das atividades em equilíbrio de ensino pesquisa e extensão que é a característica natural da natureza desses grupos que eles desenvolvessem também atividades junto aos seus cursos aos cursos de graduação aos quais são ligados atividades de combate à evasão atividades ligadas a aquisição de uma língua estrangeira e a fluência a discussão e a participação não só no acolhimento dos novos alunos e em atividades de avaliação do seu próprio curso porque entendemos que a presença de um grupo PET junto a um curso de graduação é um diferencial de qualidade então o grupo PET ele pode contribuir muito intensamente para a qualificação do seu próprio curso então o CLA-A tem acompanhado de perto todos os nossos grupos PET tanto os que estão financiados pelo MEC como os que são do nosso programa PET Unesp no sentido de garantir que as atividades deles venham trazer uma contribuição real para a qualidade para o bom desenvolvimento das atividades do seu próprio curso de graduação professora nesse modelo de pensar essa inovação curricular como a gente já pontuou uma nova avaliação método de olhar as disciplinas de olhar os projetos tudo isso está muito relacionado a essa nova tendência do que é a graduação da universidade mas a gente conversa mais sobre essas questões daqui a pouco o gestão Unesp faz mais uma pausa e já volta o gestão Unesp está de volta hoje recebendo nos estúdios da TV Unesp a professora pró-reitora de graduação da universidade Gladys Massini professora nós falávamos sobre o projeto de ensino a inovação no sentido de avaliar de modo mais eficiente as disciplinas pensando a graduação de qualidade da universidade e um tópico que a senhora havia mencionado é o trabalho junto com o IEP3 o Instituto de Estudos de Pesquisa e Prática Pedagógica no sentido de provocar um movimento em prol da inovação curricular que foi tema das nossas entrevistas no gestão Unesp dos anos anteriores e eu gostaria que a senhora apresentasse um pouco como estão caminhando essas discussões e em que sentido nós vamos conseguir inovar curricularmente a nossa universidade Então Maíra com relação ao IEP3 em 2019 nós focamos na discussão da legislação interna dos regimentos regulamentos internos de como vai funcionar o Instituto mas agora já para o início de 2020 estamos começando um movimento bastante interessante em termos que vai contribuir bastante para a modernização curricular que é o seguinte estamos o CENEP o antigo CENEP tinha os seus polos que durante essa discussão do regimento interno eles ficaram vamos dizer assim adormecidos mas agora no início de 2020 estão sendo reconstitados estão sendo constituídos os núcleos locais do IEP3 e temos uma perspectiva já em 2020 de adequar alguns espaços desses núcleos locais do IEP3 de modo a que eles possam dar um apoio se tornar um centro de referência para a modernização dos currículos das disciplinas das práticas pedagógicas por exemplo vamos pensar naquele docente que está lá na Unesp ou o docente recém-chegado ou aquele docente que já está há bastante tempo mas que tem uma vontade de modernizar quer mudar a sua disciplina ele quer mas ele não sabe como ele gostaria de um treinamento gostaria de conhecer novas ferramentas novas práticas pedagógicas então a gente quer que esse núcleo local do IEP3 se constitua nessa referência nos campos para todos os cursos de graduação para todos os cursos de graduação então a ideia é nós não vamos poder começar a fazer alguns estudos alguns pilotos de adequação desses espaços dos núcleos alguns núcleos locais tem espaços próprios outros não tem então a ideia é alocar esses núcleos locais do IEP3 que não tiverem o espaço próprio nas bibliotecas inclusive esse trabalho de constituição desse núcleo local do IEP3 ele está sendo feito muito conjuntamente com a CGB que é a nossa rede de bibliotecas não é e a própria TV Unesp está participando e dará apoio aos cursos que por exemplo quiserem produzir material produzir conteúdo para as suas disciplinas para inovar os seus cursos para constituir por exemplo disciplinas em termos de ensino híbrido porque não só a biblioteca mas a TV Unesp centralizando no núcleo do IEP3 poderão promover em primeiro lugar pilotos mas que depois poderão se disseminar e servirem como incentivo para esse movimento sempre saudável de revisitar os nossos conteúdos as nossas práticas pedagógicas as ferramentas ressignificando a biblioteca ressignificando o audiovisual nós temos usado o termo reconceituação da biblioteca como espaço de ensino aprendizagem as bibliotecas atualmente já são muito mais do que só um depósito de livros não entenda mal eu gosto muito de livros eu sou da área de letras eu adoro livros mas as bibliotecas hoje em dia além do excelente acervo de livros que nós temos e também acervo de periódicos muito bom elas tem muito mais a oferecer nós temos muito material que está nas nuvens as nossas bibliotecas a nossa rede de bibliotecas tem acesso a acervos importantíssimos assinaturas de acervos que estão disponíveis para acesso dos nossos alunos nas nossas bibliotecas e também a gente tem o interesse de transformar reconceituar esse espaço da biblioteca não apenas como um espaço em que as pessoas podem ter acesso a conteúdo já pronto que está lá desse nosso enorme acervo mas também um espaço para produção de conteúdo a partir desse conteúdo que já está lá é por essa razão que alguns campos específicos não temos verba para todos nessa atual situação da universidade mas vamos escolher alguns campos específicos para já começar a investir nessa reconceituação instalando pequenos estúdios dentro das bibliotecas no núcleo local do IEP3 para trazer para começar essa a sementinha dessa dessa prática de colocar o IEP3 como a referência para a reflexão das práticas pedagógicas reflexão sobre a produção de novos conteúdos e essa referência quando a gente pensar os nossos cursos de graduação em termos de estruturação em termos de qualidade professora um outro ponto que está vinculado a Prograde é a comissão de averiguação da política de inclusão da universidade por meio dos ingressantes PPI como a gente tem nomeado dentro da universidade e também aqueles que genuinamente vêm das escolas públicas já que nós somos a pioneira no estado de São Paulo de ter 50% dessas vagas destinadas a esses estudantes mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco nós fechamos o ano de 2018 com a expulsão de alguns alunos em 2019 também teve um movimento de muitos alunos antes ao serem chamados pela comissão já cancelarem a matrícula antes de todo o processo de averiguação gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso então eu acho que esse processo todo da constituição da comissão de averiguação da 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 veracidade da autodeclaração de PP porque o I que se refere a comunidade indígena a verificação da autodeclaração é feita a partir de um outro formato que é a partir da documentação expedida pelas autoridades indígenas mas com relação aos PP o que aconteceu esse processo de inclusão como você disse ele foi pioneiro na Unesp em termos das nossas universidades estaduais paulistas mas a gente avançou mais rápido na inclusão na abertura das vagas do que no processo de averiguação das autodeclarações e nesse sentido quando a esta gestão ingressou havia uma comissão né que era provisória naquele momento para propor como é que ia fazer esse processo de averiguação essa comissão foi transformada em permanente mas a questão é que nós tivemos que ao longo desses anos de 2017 para cá modelar todo o processo de averiguação e nesse sentido em 2019 nós tivemos um grande avanço porque de 2017 para cá 2017 2018 2019 nós tivemos que fazer a averiguação da autodeclaração dos ingressantes na categoria PP desde 2014 então havia muitos casos acumulados né alguns dos quais já tinham até se graduado então nós tivemos que ao longo desse tempo pensar modelar como seria todo o processo constituir as comissões e já começar a fazer a averiguação então foi um processo muito difícil mas foi muito construtivo porque em 2019 ele redundou na proposição de um formato que tenho certeza que vai virar referência para outras universidades a Prograde nesse sentido colaborou no desenvolvimento de um sistema que está apoiando um sistema computacional que está apoiando essa averiguação que está acontecendo em diversas fases na primeira fase com a ajuda desse do sisteminha que foi desenvolvido lá na Prograde para agilizar o processo porque uma coisa dolorosa que a gente não pode que a gente foi corrigir é esse acúmulo de casos a velocidade é muito importante nesse tipo de processo e nós acreditamos agora que para 2020 poderemos agilizar ainda mais os ingressantes a avaliação dos ingressantes de 2019 foi finalizada agora no final de 2019 e está para ser divulgado o resultado em termos você falou da expulsão dos alunos no ano anterior em termos assim de conclusão desse processo que pode inclusive redundar em expulsão está para ser divulgado mas o importante é que os ingressantes de 2019 foram todos avaliados em 2019 mesmo e em 2020 temos a intenção de inclusive acelerar esse processo porque quanto mais rápido ele vai acontecer melhor para a nossa universidade e para os próprios ingressantes então nós vamos agora em 2020 fazer o processo continuar as etapas do processo que foram adotadas em 2019 mas acelerando como é que será possível fazer a aceleração porque agora nós já temos a experiência e já sabemos dos entraves das dificuldades e então vamos poder agilizar o processo a primeira a primeira etapa ela é feita logo será feita logo depois da matrícula então agora já estão acontecendo as matrículas da primeira fase e logo em seguida já vamos começar a carregar o sistema da Unesp para averiguação que passa pela Prograde com as fotos dos ingressantes e nesses casos aqueles em que não houver dúvidas com relação à veracidade da autodeclaração já serão consolidados mas os casos em que houver dúvida terão ainda a possibilidade de passar por diversas outras etapas de averiguação mas todas elas serão serão realizadas com muito mais velocidade do que foi no ano passado justamente aproveitando essa experiência que nós trouxemos mas é importante frisar que nesse caso a comissão tem feito um trabalho excelente e quase que um trabalho de trocar o pneu com o carro andando porque ao mesmo tempo que a comissão teve que modelar todo o processo fazer toda propor a legislação que daria suporte e dar subsídio para que essa legislação fosse levada discutida nos colegiados a comissão de averiguação teve que proceder a própria averiguação então foi um trabalho bastante árduo mas bastante consistente bastante responsável e que redundou na proposição desse processo de averiguação que agora está tão bem modelado e que está tão bem alicerçado tanto em termos de legislação mas como de suporte na nossa universidade professora para a gente finalizar você já sinalizou vários aspectos que estão relacionados ao trabalho da Prograde em 2020 e este ano a gente está fazendo esse balanço de 2019 com a perspectiva de 2020 já em andamento e também vamos encerrar o quarto ano de gestão conversando novamente sobre 2020 eu gostaria que a senhora apresentasse o que que ainda desafia a graduação da nossa universidade pensando numa graduação numa Prograde que vocês vão deixar para a próxima gestão em 2021 Bom, agora em 2020 nós temos algumas tarefas importantes a finalizar na Prograde uma delas é a consolidação das entradas alternativas da diversificação das possibilidades de ingresso à universidade porque como eu disse nós acreditamos nessa no fator positivo da pluralização do perfil do nosso ingressante inclusive essa questão da diversidade do perfil do nosso ingressante está muito ligada à questão da inclusão que estávamos discutindo agora e isso leva também a uma segunda tarefa importante que é a consolidação da diversidade do nosso corpo de sente porque isso traz qualidade acreditamos aos nossos cursos e à formação dos próprios discentes essa convivência no mundo plural é muito importante para a boa formação profissional dos nossos estudantes no mundo de hoje que é tão diverso tão plural e tão tão rapidamente transformável não é também uma outros fatores importantes é prosseguir na modernização dos cursos já disse dessa iniciativa que estamos fazendo junto ao IEP3 mas vamos continuar com as demais iniciativas nesse sentido da Prograde esperamos poder abrir uma segunda edição do Inovagrade que infelizmente no ano passado não foi possível não é mais esse ano um pouco reformulado claro a experiência sempre leva a modificações positivas então a modernização dos cursos ela tem que ser sempre a atualização a modernização dos cursos a modernização das práticas pedagógicas ela é sempre o centro da atividade e ligada a essa questão está a consolidação também da reestruturação da institucionalização e do suporte com sistemas dos nossos projetos de ensino porque acreditamos que é o bom desenvolvimento dos projetos de ensino aliado aos projetos de extensão de pesquisa e acreditação de atividades ela pode trazer muitos ganhos importantes na flexibilização dos nossos currículos e principalmente na personalização curricular então a atenção aos projetos de ensino é também uma atividade muito importante da Prograde a ser desenvolvida em 2020 e por último vamos continuar também dando uma atenção especial às avaliações externas porque o bom desempenho da Unesp nessas avaliações traz ganhos muito positivos como já explicamos não só em termos da nossa autonomia didática pedagógica mas também em termos de visibilidade da Unesp e isso é muito importante porque queremos atrair os melhores candidatos para os nossos cursos e o que garantirá essa atratividade é a qualidade dos nossos cursos então vamos dar bastante atenção também para as avaliações externas professora queria agradecer então mais uma vez a sua participação e desejar bom trabalho a você e a toda a equipe da Prograde agora em 2020 nós é que agradecemos a oportunidade Maíra e em nome da equipe também agradeço os votos de boa sorte muito obrigada o gestão Unesp fica por aqui acompanha a discussão acerca das ações de nossa universidade ao longo de nossa programação e também nosso site obrigada pela companhia e até a próxima a próxima Obrigado.